E aí galera, beleza? Tô aqui hoje no Americanas, no Shopping SP Mark Chegamos com os carrinhos novos aqui, hein? Meu, tava dando uma olhada aqui Olha que lindo esse GTR, Liberty Walk Muito lindo Olha o escortinho aqui, esse escortinho eu procurei aqui Mas a maioria tá com detalhezinho, sabe, na pintura Riscado, mas ele é muito bonito Top ele Esse E-Tron também tá bonitão, né? Esse Aston Martin aqui, ó Tipo esse meio preto fosco, né? Que louco O Supra, né? Esse aqui já é a versão nova Só tem um antigo também Aqui não tem Esse Aston Martin aqui também é a coisa mais linda Esse Vantage, ó Meu, e o Honda Civic, que que eu... Esse aqui eu já vou levar também Eu peguei o azul dele Esse aqui eu vou levar E olha isso aqui Esse não lembra... Pra mim lembra bastante, né? A Ferrari SF90 Pra mim lembra muito ela Transparentinho aqui Não é muito legal, né? Series X7, que lindo Esse aqui tá bonitão também, hein? Grand Tourino, ó Top Vamos ver o que mais Tem um diferente aqui Essa audiozinha também tá bonita Oi, tia Deixa eu ver Esse Camaro tá legal Montinho, pra quem curte, ó Legalzinho esse aqui, hein? Vamos ver O McClaren aqui também, ó E tem Batman, né? Bastante gente aqui Que curte, né? Esse daqui em específico Não me agrada muito Deixa eu ver Esse Dodge de Drift Aqui também tá bonitão Mais uma olhadinha aqui Esse Lotus também tá bonito, ó Esse daqui, né? Esse daqui, né? Do JDM Torietinha Havan Legal também Bastante legal, né? É, deu uma olhada aqui Eu vou Dar uma passadinha na ReRap, né? Pra ver o que tem lá de Diferente também Ó aqui, só na ReRap, como é que tá, ó Tipo, um carrinho Cortador de grama, né? Skull bus Tipo, imitação de madeira Aqui, né? E bonito também Picapezinha Ford Meu, cortinho muito Esse aqui, ó Sim, Sam Ó o detalhe aqui, ó O motor Ops, cortinho Tá bonito, hein? Esse aqui tem um super, né? Esse aqui tem um super, né? Que é o chaveiro, né? Legal, esse pretinho Esse aqui também, ó Isso é o máximo Bonito, hein? O pudim também, ó Pudimzinho, né? Espaganho Bonito também, hein? Curti, curti Vamos ver Vou levar esses dois aqui Vai esses dois pra brincar Curti eles Depois eu vou Vou mostrar todos Que eu Que eu peguei aí Nessas últimas compras Pra vocês Fechou? Valeu, galera Tamo junto Se inscreve no canal aí